Música Que Deus é uma forma pra te, de um dia encontrar E da mesma forma que eu, desejei encontrar Um alguém como eu, que pudesse querer Que pudesse me amar E se eu querer, literalmente eu vou piar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou piar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou piar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou piar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou piar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou piar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou piar É um dia me deixar, literalmente eu vou piar Se você um dia me deixar, literalmente eu vou piar Legenda Adriana Zanotto